Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui falando aqui no canal do SóTC Galera, vamos tentar continuar aqui nessa grande empresa onde nós paramos Na verdade eu nem sei onde nós estava na verdade Para onde eu devo ir Eu não sei se eu vou voar no seu mundo, eu espero que eu... Vamos ver aqui, eu acho que tem que mudar Vou colocar, seita, que dói menos Já está no Dromest, né? Deixa eu ver É porque a missão é ir contra o grão, né? É isso da camisa projeção Tá, eu acho que está certo agora Vamos deixar um sanguinho aqui, porque vai saber o que nos espera, né? Vou colocar um negocinho aqui também, já está, sei lá, não estou lembrando? Já está ligando na janela Tá, quero agradecer aos seus inscritos do nosso canal, que estão acompanhando nossos vídeos Também agradecer aos não-inscritos Se você puder dar uma pouca coisa para a gente, galera, se inscrevendo no canal Pelo menos clicando no gostei aí, para o vídeo se espalhar cada vez mais para os outros usuários ver Eu agradeço, obrigado a todos e bora lá Cadê a armada? Aham? Aham? Aham! Tá 맛있ando. Historia te comerá vivo! Historia te comerá vivo! Não tem ninguém não, porque você quer os caras Caraca, agora você não descanqueia a topa, descanqueia os fodão Ui Me cago em todo La história é eterna O que é isso? 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 A minha parilha! Está enxergar o cheiro da vida! E acaba o cheiro da morte! O arco é o cheiro da morte! Nossa! E agora? Vá! Nossa! E agora? Vá! 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 Esta é sua história! Vá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?